Dois promotores dos Centros Operacionais da Infância e Juventude e dos Direitos Humanos participaram da inspeção ao Centro de Internação do Conjunto Veracruz, em Goiânia. A visita foi fechada para a imprensa, mas o promotor disse que foram encontradas irregularidades. Deficiências sistêmicas que vão desde questões físicas até mesmo atendimento sócio-educativo, que não está sendo propiciado adequadamente aos jovens. Na inspeção, os promotores conversaram com dois dos três menores infratores que tentaram fugir. Eles relataram que essas atividades andam suspensas e que esses banhos de sol estão sendo num período muito curto. Além disso, reclamaram da questão de água. Isso vai ser apurado e o Ministério Público vai cobrar melhorias da unidade. A semana foi turbulenta na unidade sócio-educativa, que abriga cerca de 150 menores infratores. A situação mais grave foi na terça-feira, quando 14 adolescentes fizeram reféns e torturaram os agentes de plantão. 11 conseguiram fugir, entre eles o menor que participou do assalto a uma padaria em Aparecida de Goiânia. Uma funcionária de 19 anos e um policial militar de Brasília morreram assassinados. Dos menores infratores que conseguiram fugir, nenhum foi recapturado até agora. Para o Ministério Público, os problemas encontrados não são novos. Em 2012, foi assinado um termo de ajuste de conduta com o Estado, cobrando melhorias no sistema. Pouca coisa foi feita. Não foi cumprido. Foi cumprido, na verdade, em sua minoria. A maioria dele, que na verdade não se restringe à Goiânia, mas a todo o Estado de Goiás, a maioria dele não foi implementada voluntariamente. A visita estava marcada para terça-feira, mas foi cancelada depois que os agentes encontraram este cadeado estourado, indicando que os menores estavam planejando uma nova fuga. O presidente do sindicato dos servidores do sistema socioeducativo explica que situações como essa fazem parte da rotina da unidade. Esse tipo de evento não é pontual, é corriqueiro. Quem trabalha no sistema socioeducativo lida com isso todos os dias, com conflitos de adolescentes, com adolescentes de facções diferentes. Então, todo dia é normal que se ocorra isso. O que acontece é que tomou uma proporção um tanto quanto maior dessa vez. Na véspera do Natal, os adolescentes já tinham tentado fugir do centro de internação. As fotos obtidas pela Record TV mostram que as celas foram destruídas e queimadas, grades arrombadas. Os menores estavam ainda com pedaços de ferro, que poderiam ser usados como armas. Além disso, os servidores denunciam que os cadeados comprados pela Secretaria Cidadã estão com defeito e simplesmente não abrem. Ela roda. Se precisar de uma emergência tirar um adolescente rápido, não temos condições nenhuma. Os servidores esperam que a inspeção traga resultados, mas não estão nada otimistas. Dessa vez, sai algo de concreto, não fica somente nos gabinetes. Passa-se uma visita que acaba se... fica elas por elas. A Secretaria vai emitir alguma nota, alguma justificativa e não acontece nada de mudança concreta.